E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo. Vamos ler, traduzir e interpretar juntos um texto sobre a maneira que dois países tratam da pandemia, Estados Unidos e Canadá especificamente, e o exemplo vem ali das cataratas do Niágara, Niagara Falls. Quem já esteve lá, manda um ok aqui. Quem conhece, quem não conhece, já vou mostrar a foto aqui para vocês, para a gente já compartilhar, já começar a nossa live de hoje. Está aqui, ó. Quem já andou nesse barco aí? Quem teve coragem? Eu já estive em Niagara Falls várias vezes, eu morei em Toronto, ali pertinho, e confesso que nunca tive coragem de entrar nesse barco, não. Ele vai lá pertinho da cachoeira, bonito, bonito de ver, mas não é para o meu paladar. Quem já esteve aí, participa no bate-papo, já dando boa noite, dizendo de onde participa da live. Vamos compartilhar aqui, olha. Está aí. O assunto é turismo e economia, de modo geral, como os países estão reabrindo suas economias. Trezentas e três palavras. O texto é curto, vamos aí liquidar essa fatura em trinta e cinco minutos, mais ou menos. Os objetivos estão aí na tela, está participando, vendo a gravação, você já vai direto aqui na descrição do vídeo, tem índice, você já salta e vai para os trechos do seu interesse. Quem está ao vivo, participa no bate-papo, dizendo um oi, um boa noite agora, que é a hora de a gente começar a bater o nosso papinho. Está aqui quem? Ângela Bossi, de São Paulo. Eu também estou em São Paulo, na capital. O Álvaro Pompeia. Gostei das bandeiras de cada país nas águas. É, são barcos de países diferentes, são empresas de turismo de países diferentes, aí aproveitam ali para demarcar o seu território, bem na divisa dos dois países. Clea Câmara está por aqui também, Rio de Janeiro. Zerilda Marcos, de Linhares, no Espírito Santo, olha só que bacana. O Wesley está aqui também. A Leiliane, Leiliane, está certo, lê direitinho. Mandando emoji ali para lavar as mãos, certíssimo. Marcos Aurélio de Caruaru, sempre por aqui. Uma honra tê-los aqui comigo. Jonas Pereira, mais uma vez. Está aqui o Wanderson. Está aqui a Eliane Kanner, lá de Vancouver. Vamos falar do Canadá hoje. Itamar Machado, está aqui também. A Ruth, lá de Curitiba. Cleusa. Adriana Melo. Ivan de Bastos. Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O Sidney Batista, aqui, com o terreno de São Paulo. O Rômulo. Anansi. Gente, é muita gente mesmo. Eu não consigo dar atenção a todo mundo. Sidney Pedro, está por aqui também. Zé, Carlos Santana, não falta. Vitor Miranda. E acho que é isso. Não esqueci de ninguém até esse momento. Peço desculpas, não consigo dar atenção que você merece. Mas, vamos lá. Vamos lá com a leitura. Vamos começar com a leitura. Está aqui o título. Dois barcos de turismo, duas embarcações de turismo e duas maneiras totalmente diferentes de lidar com a pandemia. É o que a gente vai ver no texto. Vamos embora. Aquele like bacana para quem chegou agora, né? Não custa nada. Ajuda demais o canal. Muito obrigado. Minha primeira live hoje. Seja bem-vinda, Tainá. O Leandro está aqui também. O Renato. Olha só. Muita gente bacana. Está aqui pela primeira vez. Se inscreva e ative as notificações. Vamos lá. Parágrafo 1. The Canada. Ah, esqueci. Uma coisa importante. À medida que eu for lendo, você vai me dizendo aí. Aprendi, revi tal palavra, não conhecia essa informação, essa pronúncia, essa interação. é muito bacana. Se está tudo beleza, tudo maravilha, você vai me dizendo assim. Ok. O bate-papo não pode parar. Isso que é importante. Vessel já é novidade para o Sidney Batista. Olha que bacana. Já está dando feedback ali. Ótimo. Vamos lá então. Agora sim. Parágrafo 1. The Canada-United States border is expected to remain closed until at least August 21st. But there's one region where American and Canadian tourists can still pass almost side by side. And that's Niagara Falls. Eu li mais devagarinho, né? Para facilitar. Vambora. A fronteira do Canadá e dos Estados Unidos deve permanecer fechada até pelo menos dia 21 de agosto. Is expected to, espera-se, né? Que se mantenha fechada ou deve no sentido de possibilidade. Probabilidade. Mas há uma região em que os turistas americanos e canadenses podem, né? Ou conseguem ainda passar praticamente um lado, um ao lado do outro. E é justamente ali nas cataratas do Niagara. Em Niagara Falls. Vamos ver o detalhe agora. Conheciam border. Border. A fronteira, né? A linha que demarca a divisão entre dois países. E closed. Atenção à pronúncia. Zzzz de zapumba. E não tem E. Atenção ali, ó. Zzzz de. Closed. 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 Falando mais naturalmente, closed. Esquece esse E na hora de pronunciar o verbo no passado, que significa fechar. E tourist. Tu, tu, tu. Não é tu, não é tol. Tu. É aquele mesmo som de boca. É um U com a boca meio molha, assim. Meio aberta. Tu, tu, tourist. Book. Look. Tu. Tu. Tourist. Tourist. Detalhezinho, né? Mas que acaba refinando a tua pronúncia aí. Facilita a comunicação. A intenção é você se fazer entender quando estiver conversando com estrangeiros. Por isso, esse cuidado. E também na hora de entender, né, gente? Se você sabe que som esperar, fica mais fácil de melhorar a capacidade auditiva. O tal do listening. Vamos embora. E Niagara Falls? Que você achava que era catarata? E é. E é uma cidade americana e é uma cidade canadense. Olha só quanta originalidade nessa parte do mundo. Duas cidadezinhas pequenininhas. Uma, claro, colada na outra. Dividindo a maravilha, né? Que são essas cataratas. São três principais ali e é impressionante mesmo. Eu já estive lá várias vezes. Quem já foi? Quem conhece lá de perto? Quem conhece Foz do Iguaçu? Participe aí, por favor, no bate-papo. Me diga aí. Quais lugares vocês conheceram? Vamos embora. Parágrafo 2. Recent footage of tour boats at the world-famous waterfalls show a people-laden vessel operated by US company made of the mist sailing past a sparsely populated boat run by Canada's hornblower Niagara Cruises. Vídeos recentes. Vídeos recentes. Footage. Footage vem da época de filme, né? Que era em rolo. Era em foot. Em inglês é pé. Também é uma medida de distância, né? De comprimento. Então, filmes ou imagens recentes de barcos de turismo das mundialmente famosas cataratas mostram uma embarcação apinhada de gente, ela é people-laden, abarrotada, carregada, cheia de gente, que é uma embarcação operada pela empresa americana Made of the Mist. Made of the Mist. Passando, né? Sailing past. Passando ao lado de um barco quase vazio. Sparsely populated. Com pouca gente. Um barco que é operado pela empresa canadense Hornblower Cruises. Horn é a buzina, né? Daquele navio. Hornblower. Quem toca aquela buzina, né? Aquela coisinha. O que quer dizer? Hornblower. Ele não é o nome da empresa, enfim. People-laden. O Guilherme não conhecia. I've never been to Foz do Iguaçu. Ah, bonito também, viu, Sidney? Estive no Canadá, mas não fui até Niágara. Está dizendo a Ângela. I've never been there. But one day I will go. Of course. Thank you, Ricardo. Foz do Iguaçu já foi. A Niagara Falls para a Silma é um sonho. Sparsely. O Romulo não conhecia. A Daniele foi a Foz no ano passado. Muito bonito, muito bonito. Iceland. Islândia? O que tem Islândia? Victor, não entendi. Vessel. Eu revi agora. A Adriana Mello está dando feedback dela lá. Ótimo. Obrigadíssimo, gente, pela participação. Sparsely. O Jonas não conhecia. Vamos lá, então. Footage. Já expliquei. Imagens. Vídeo. E... Opa, pulei sem querer. Layden. Layden. Lotado, abarrotado, carregado. É isso que quer dizer layden. Geralmente vem um substantivo antes, né? Como no caso que a gente viu aqui. People layden. People layden. Maid of the mist. Maid of the mist. É o nome da empresa. É o nome do barco também. São vários barcos lá. Vamos ver no detalhe. Maid empregada? É. Mas também é, no inglês arcaico, né? Senhorita. Uma moça. E existe, em inglês, um hábito de chamar embarcações pelo feminino, pelo nome feminino. Eles tratam um barco de she, não é it. Quer dizer, pode ser it também, algumas pessoas, não é regra. Então, é normal dar nome de mulher para barco. Então, é a senhorita da névoa. É um nome meio poético, assim, meio bonitinho. Que é justamente isso. Mist é uma névoa. Que ali, quando a água cai, forma aquela névoa. Old maid. É, é uma senhora. Vem de maiden. É uma abreviação de maiden. Maiden name, por exemplo, se usa até hoje, né? Nome de solteira. Maiden. Old maid. É uma senhora. São termos que não são mais apropriados, né? Existem. Podem ser vistos ou lidos em filmes e livros antigos. Mas não é coisa, assim, mais empregada no dia a dia. É bom conhecer. É o nome da empresa, é o nome do barco. E aí, tá tudo certo. A Silma gostou do nome do barco. E ali, o adverbio sparsely, já vimos. E run. Run é correr e é também administrar. Tocar uma empresa. Conheciam run com esse sentido? É, meu amigo. Os barcos americanos estão com lotação 50%, ou seja, só metade da embarcação está sendo ocupada. Mas os barcos canadenses estão adotando uma política bem mais cautelosa. Trabalhando, operando, com 15% da capacidade. Isso, to run projects. A Daniela conhecia. Conhecia, sim. How interesting and beautiful. I liked it. Que ótimo, Adriana. O que o Leandro falou aqui? Segunda live aqui, mas já com algumas lives assistidas. Ah, que ótimo. Obrigado, Leandro. Obrigado. Obrigado. Valeu. Vamos lá. Qual é o problema aqui com a palavra cautious? Cautious. Não é cal. E o final ali, o S. Us. Notorious. Continuous. Us. Us. Com o som do chua. E o primeiro, a primeira sílaba ali, a vogal é ó. Não é cal, é co. Coxas. Coxas. Qual é a parte do frango que você mais gosta? As coxas. 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 É esquisitinho. É esquisitinho, a princípio, mas procure se desprender da grafia. Em inglês, é muito importante você conseguir criar esse repertório fonético, sonoro, sem se prender demais à ortografia. Porque ela, muitas vezes, tem o poder de te derrubar, de puxar teu tapete. Ok, gente? Tá claro aí? Coxas. Coxas. Parágrafo 4. Eu ia falar de United States. A turista aí falou States, só. You can see why the pandemic is raging in the States, but not in Canada, when you look at the difference between the boats. One Canadian tourist stowed reporters. Ou seja, os turistas, cada um no seu barco, né? Não estão podendo ir para um lado e para o outro. Então, teoricamente, no barco canadense, só canadense e vice-versa. Então, essa turista canadense, eu já vi o vídeo na CNN, que, aliás, vai estar o link na descrição, para a matéria original. Você vai lá assistir o vídeo, para reforçar o vocabulário. Muito bom. E ela está dizendo isso, né? Você está vendo por que a pandemia está assolando os Estados Unidos, mas não o Canadá. Quando você vê a diferença entre os barcos, disse essa turista canadense ao jornalista. Ah, o cátion de química, cation. Cation. Viu, Álvaro? Dúvida de pronúncia, cara? Vai no OneLook. OneLook.com. Você vai lá e esclarece na hora. Palavras assim, isoladas, você vai lá e já mata. Tá? Ion. Cation. Que é o cátion, né? É isso que você, acho que é isso que você está perguntando, não sei. E raging, to rage. Está aqui o verbo que o Rômulo e o Ivan de Bastos estão relembrando, estão aprendendo hoje. Rage. Olha lá. É assolar, é devastar. Para vários sentidos, esse específico no caso de uma doença. Uma doença que está devastando mesmo, está assolando o país. Vamos lá. Parágrafo 5. Cautious. Essa palavra merece atenção. Opa. Parágrafo 5. Parágrafo 5. O Álvaro não conhecia a pronúncia, que ele me perguntou. E a turma aí dando o feedback. Raging, raging, raging. Ótimo. Ótimo, ótimo. Obrigado. Parágrafo 5. Estão muito bem. Estão muito bem. Vambora. The maid of the mist is following the guidance of New York's state health officials, says the US tour company. With the safety of our guests and employees in mind, we have implemented a number of changes to our operation to ensure a safe and enjoyable experience. É o papinho de sempre, né? Vamos lá. A maid of the mist está seguindo a orientação das autoridades de saúde do estado de Nova Nova York, né? Niagara Falls fica no estado de Nova York, lá na cidade de Niagara Falls, pertinho de Buffalo. 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 Diz-se quem? A empresa. A empresa. A empresa de turismo americana. Preservando a segurança de nossos turistas e funcionários, implementamos uma série de mudanças nas nossas operações para garantirmos uma experiência segura e agradável. Não é aquele papinho protocolar que a gente já está, eu estou, né? Vocês devem estar também cansados de ouvir. Então, essa é a resposta da empresa americana. Estão tomando lá as medidas, seguindo as determinações das autoridades de saúde do estado. Maravilha. Segue o enterro, com o perdão do trocadilho fúnebre. Olha lá. Ofechou. Ofechou. Esse L final é pronunciado, né? A língua para ali no céu da boca. Ofechou. E significa o quê? Não é oficial. Não é oficial necessariamente. Oficial das Forças Armadas, militar, nada disso. Quer dizer, nesse caso, né? Pode ser, mas não aqui. Aqui é um alto funcionário. Uma autoridade de saúde. Rage against the machine. Lembrou Sidney Pedro. Very familiar speech. Está dizendo a Silma. Exato. Chegou a Nadir. Ótimo, Nadir. Seja bem-vinda. Ensure. A turma está lembrando da banda aí. Rage against the machine. Que ali é substantivo, né? Aqui a gente está falando do verbo to rage, que é assolar, devastar. Rage sozinho pode ser ódio também, né? Que acho que é o sentido do nome da banda. Rage against the machine. Ódio contra a máquina. Ok. Vambora. Safety. Pegadinha. Security or safety. Tem vídeo no canal. Vai aparecer link aqui, ó. Tum. Na gravação. É lógico. Eu faço isso ao vivo. Às vezes as pessoas ficam assim, mas cadê o link? Não. A gravação vai entrar. E lógico, na descrição também estarão todos os links com todas as referências que eu fizer aqui durante a live. O verbo to ensure, in ou in, duas pronuncias possíveis, que significa garantir, assegurar. E vamos lá. Parágrafo 6. Face masks are mandatory and social distancing markers have been added to the American tour boats. Ou seja, o uso de máscaras é obrigatório e foram colocados sinais de distanciamento social nos barcos da empresa americana de turismo. Aquelas marcas para as pessoas poderem manter esse distanciamento social. É o que foi feito lá na empresa americana. Tranquilo, gente? Men. A pronúncia é chatinha. Men. D. Torre. To é a subtônica. A sílaba tônica é a primeira. Então é mandatory. Mandatory. Chatinho. Mas é assim que é. E marker está ali. É o sinal. Pode ser também aquela canetinha marca texto. Tem vários outros significados, mas aqui é um sinal. Uma marcação no chão. No chão, os acentos, enfim. Momento Clube Tecla Sap. O que é isso? Um serviço oferecido pelo YouTube de financiamento coletivo. O YouTube é quem processa pagamentos, cancelamentos e demais transações. Os benefícios estão aqui no botãozinho Seja Membro e também nesse link que aparece na tela. O conteúdo aqui no canal continua sendo gratuito. Continuo fazendo lives e vídeos também. Postando agora uma série grande de pronúncia de marcas e pessoas famosas. Quem já viu, me diga aí, por favor, no bate-papo, se gostaram. Não deixem de conferir. Está saindo vídeo todo dia. Todo dia já. Estamos no vídeo 48, acho. E sou grato a todo mundo. Está aqui, está participando. Está ajudando o canal a crescer. Está recomendando, comentando. Enfim, interagindo. Está valendo também. Muito obrigado a todos vocês, membros e não-membros. E o Jonas Pereira já está lá mostrando os emojis exclusivos dos membros do Clube Tecla Sap. Que é um dos benefícios. Os outros estão aqui no botãozinho Seja Membro. E agora um agradecimento nominal para todos os apoiadores. Alex Alessandro até o Rodrigo dos Santos. Há menos de 30 dias no Clube. Selo de fidelidade amarelo. Há pelo menos um mês. Da Andresa Malaquias até a Nancy, que está aqui hoje. Andrade. O selo é azul, como do Itamar Machado também, que está ali. Ótimo. De dois a cinco meses o selo passa a ser verde. Está aqui o Álvaro. Quem mais quer selo verde hoje, que eu não me lembro de ter visto. O Jonas Pereira. Ótimo, gente. Ótimo. Maravilha. O Jonas não está aqui. Não, o Jonas Pereira não é verde. Falei besteira. Falei besteira. Perdão. De seis a onze meses o selo é vermelho. Da Adem Leonardo até a Virgínia Lima. A Andresa Dias está aqui hoje. Que é selo vermelho. E agora sim, o Jonas Pereira, que é selo Lilás, há mais de um ano. São os pioneiros aqui no canal. Da Adriana Minervino até o Juliano Henrique, nessa primeira página. E na segunda página, da Lígia Ferreira até a Viviane Santos. O Ivan de Bastos está aqui também. A Silma. Quem mais? Essa é a turma do selo Lilás. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Aquele like bacana para quem chegou depois, que nem fez o Leandro Tolo agora. Muito obrigado. Está aqui pela primeira vez. Se inscreva e ative as notificações. A Clé dizendo que gosta da minha objetividade. Ótimo. Vamos embora então. Sem enrolação. Parágrafo 7. Obrigado. Com uma população de cerca de 38 milhões de habitantes. 37,6 em português. 37,6 em inglês. O Canadá já confirmou quase 114 mil casos desde o início da pandemia. Ok, gente? E o Wellerson dizendo que está vendo os vídeos de marcas. Obrigado, gente. Ótimo, 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 ótimo. Obrigadíssimo aí pelo feedback de vocês. Não pode faltar também case. Som do S ali entre duas vogais. Merece atenção. Está na dúvida? Vai lá no One Look e consulta. Viu um S entre duas vogais? Pá, o alerta já tem que suar. Case. Vídeo aqui no canal também. Vai aparecer link aqui, ó. Para você checar outras palavras que têm essa mesma pronúncia. Andresa Dias vendo os vídeos também de marcas. Obrigado, gente. Vai aparecer também. Vou botar um link para a playlist aqui. Numa outra hora. Porque agora não vai dar porque o YouTube não deixa você colocar dois cards assim muito pertinho. Mas vamos embora. The United States, meanwhile, is home to around 328 million people and has reported nearly 4 million COVID-19 cases as of July 22nd. Também conhecido como ontem, né? 22 de julho, ontem. Os Estados Unidos, por outro lado, tem uma população de cerca de 328 milhões de pessoas. E já apresentou, já tem confirmados quase 4 milhões de casos. 4 milhões, gente. Até ontem, né? 22 de julho. É uma loucura. Meanwhile, meanwhile. Enquanto isso, ao mesmo tempo, nesse inteirinho, olha só que bacana. Meanwhile, meanwhile. E as of é uma expressão que merece atenção porque pode ser até, em período até 22 de julho, que está dando o número de casos, é até. Ou então pode ser a partir de. As of next week, numbers should decrease, sei lá, qualquer coisa assim. Então merece sempre atenção. I've been to Foz do Iguaçu. Ah, Foz do Iguaçu tem nome em inglês, viu? É Iguazoo, Iguazoo Falls. Ou então Iguazoo Falls. Se fala assim, para você falar Foz do Iguaçu. O Bruno dizendo que gostou do vídeo sobre agronegócio. Que legal, Bruno. Da famosa frase de desenhos. Meanwhile, in the Hall of Justice, olha só. Fez associação, Ivan de Bastos. Não esquece mais. Eu revi meanwhile. É. Não é uma palavra assim tão corriqueira. Mas é bom. É importante. Ótimo, gente. Obrigado pelo feedback. A live está animadíssima. Hoje eu fico super feliz. Obrigado. Vamos lá. Parágrafo 9. Penúltimo, hein? São 10 só. A fronteira Canadá-Estados Unidos é a mais longa fronteira aberta do mundo. Sem barreiras, né? Sem undefender. Ou seja, uma fronteira aberta. Não encontrei nenhuma solução melhor. Se alguém tiver outra sugestão, fique à vontade para mandar aí no bate-papo. Ou então, se estiver vendo a gravação, na sessão de comentários. E por conta da Covid-19, ela, essa fronteira, está fechada a todo tráfego superfluo. Ou não essencial desde março. Atenção, a grafia do mês de março ali em inglês. March com letra maiúscula. Em português é letra minúscula, tá? Março, letra minúscula. Os governos americano e canadense revêm, ou rediscutem, o acordo a cada 30 dias. Up to July 2nd. É, pode. Não é muito comum, né? Up to... É, pode, pode. Undefended. É, não é, não é mesmo um adjetivo comum, Ivan de Bastos. Ivan. Alright. Quais são os cuidados aqui? Undefended. Aí sim o E é pronunciado, olha só. Undefended. Did, did. E traffic merece atenção, porque é tráfico de drogas, por exemplo, ou qualquer tipo de tráfico. E também é trafego, trânsito. Tá? Ali, claro, está se referindo ao trafego. De mercadorias, de pessoas. É, como é que está ali? Non-essential traffic. Muito bem, senhoras e senhores, vamos embora. Ah, falta aqui, agreement. Agreement é um acordo. Pode ser contrato, às vezes, também. Depois que comecei a trabalhar intensamente usando inglês, escrevo meses em português com letra maiúscula. Hábitos. Ah, é, mas, Daniele, se você está escrevendo informalmente, ok, mas se o texto em português for ser publicado, algo do gênero, é bom dar aquela checadinha. Hábitos a gente também perde, viu? Fica à vontade, não tem problema nenhum, não. Undefended. Undefended. Aliás, o próprio programa, né, ele sugere para você, se você quer colocar maiúscula nos meses e tal. Bobagem. Esquece. Vamos lá. Último parágrafo. Sabemos, reconhecemos, ou sabemos que a situação continua complicada nos Estados Unidos com relação à Covid-19. Quem que falou isso? O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, a repórteres, né, as jornalistas, esse mês. Vamos continuar preservando a segurança dos canadenses e mantendo a nossa economia ativa ou funcionando. É muito fácil se deixar levar ou se deixar cair nessa armadilha, né? With regard, sem S. Por quê? Porque tem as regards, tem regarding, tá? Ou simplesmente o verbo to regard, this, oh, perdão, pati no microfone aqui. This regards the problem. É, não. Não é assim que fala. Sinônimo de concerns, né? Não tô lembrando de um exemplo bom, vou deixar aqui na descrição um exemplo mais bonitinho. É, e aí é com S, né? Regards, as regards. Mas with regard to. This regards what I was talking about. Qualquer coisa assim, né? Então, in this regard, as regards, mas sem S ali no with regard to. Que também in regard to. E having regard to, confesso que não é lá dos mais comuns. Ok, senhoras e senhores. Eu acho que é isso. Acabou. Service level agreement. Tá lembrando ali o Wellerson. É justamente isso. Um contrato. De nível de serviço. Ótimo. I didn't know with regard to. Best regards. É, outro uso. Best regards é outro uso. Que também, né, Álvaro? É o que acaba induzindo ao erro ali. With regard to. É isso, gente. Deixo espaço aqui pra vocês se despedirem. Me dizendo, dando aquele feedback bacana. Do que aprendeu. Do que reviu. Que tipo de informação não conhecia. Né? Os nomes das cidades ali. Enfim. Qualquer curiosidade que a gente viu aqui hoje. With regard to. Is new to me. É. With regard to what I was saying. O que que aprendeu, Ivan? Vamos ver aqui, ó. O Sidney. Já dando o feedback dele. A Ângela. Me elogiando. Obrigado, Ângela. Aqui o Ivan. Footage. Footage. Layden. Sparsely. Rage. Undefended. O Vitor. Thank you, Lucy. See you next Monday. Ali, ó. Monday tinha que ser com letra manúscula. Brincadeira. Tá escrevendo num bate-papo. Informal. Tá tudo certo. Né? Mas aproveito a oportunidade para a gente sempre aprender alguma coisinha. It was another terrific class. Thank you. É substantivo mais laden. Viu, Zé Carlos? Mas entendi o que você quis dizer aí. Review as of, which I learned here some weeks ago. Wonderful. Thank you, Zé Carlos. O Romulo se despedindo. Thank you, Romulo. O Bruno também. Great live broadcast. Thank you. Thanks a lot, Lucis. Ó o Marcos Aurelio. Chegando agora as mensagens de montão que tem um delayzinho, né? As palavras novas da Adriana. Sparsely. Mandatory. Undefended. E relembrou várias ali, ó. Vessel. Raging. Meanwhile. Thank you. Good night. E a Cleusa. Your classes are always a pleasure. Thank you so much, Cleusa. That was very sweet of you. That's great. Thanks a lot. O Álvaro tá perguntando aqui. Emoji, Álvaro. Como que eu faço os desenhos? Desenho. Emoji. Só coloca lá o emoji. É... Ih, caramba. Perdi aqui o... Vou voltar aqui. Não posso deixar de dar o crédito aqui pra turma. Aqui. A Nadir. Thank you. E o Jonas. Dando feedback dele também. Good night, everyone. O... O Sidney dando bom fim de semana pra todo mundo. O que que a Nancy reviu? Olha lá. Agreement. Acordo. Contrato. A Leiliane também dando boa noite dela. Agradecendo. Ótimo. Guilherme. Sparsely made. Missed. With regard to... A Tainá. 80% de palavras novas. Que ótimo, Tainá. Muita coisa aí você, então, aprendeu. Saiu daqui melhor do que entrou. Essa era a minha promessa inicial. Desembarque desta viagem é um mundo do inglês melhor do que quando eu embarquei. Que ótimo. Parabéns, Ulisses. Boa noite. E a viagem continua. Sempre. Não pode parar nunca. I learned. Layden. Sparsely. Raging. Undefended. I reviewed, meanwhile. Great and interesting class. Thank you so much, Ulisses. Have a good night. A Daniela aqui me agradecendo também. Muito bom. Não conhecia os termos relacionados à quantidade de pessoas no barco. Layden e Sparsely. É, são construções pouco usuais, né, Daniele? Um texto, assim, é um jornalista. Alguém que tem uma familiaridade muito grande com o idioma. Tá? Não é construção do dia a dia. É bom conhecer, lógico. You rule. Thank you, Wellerson. You never give up on us. Why would I? I've been to... Ah, I've been to... Ah, Marcos, se você colocou a data ali, ó, 2018, você não usa o Present Perfect. I was, I went to, I visited Iguazoo Falls in July 2018. Tá? I've been to Iguazoo Falls, ponto. I've been to, I have been to Iguazoo Falls many times. Eu já fui lá várias vezes porque trabalhava muito, né? Ele tinha muito evento também. Quer dizer, tem ainda evento. Eu que não tenho ido. Great as usual. Thank you, Ruti. E Alex, me agradecendo também. O Itamar, thank you. E o Leandro lá. Thank you. Aula perfeita, obrigado. Aprendendo mais na terceira idade que no mundo escolar. Ótimo, Álvaro. O Guilherme dando boa noite. Josué. Olha só. We see you. See you next time. Ivan, thanks a lot, you Lucis, and good night, everyone. Marcos Alexandre, I've been to Niagara Falls. Só no videogame. Boa, Marcos. Tá valendo também. My PC suddenly was out of order and I lost. Ah. I'm going to watch the recording. All right. Thank you, Nancy. Thank you so much. O Marcos Aurelio aqui revisou as of e rage. And I learned lots of new words. Ótimo. E o Marcos Aurelio, sorry por quê? Porque chegou agora? Tá valendo, cara. Tá valendo. I went to Foz do Iguaçu in July 2018. Não, não tem que pedir desculpa, cara. Eu apontei ali um tropecinho, você vai lá. E acorrege sem precisar se desculpar. Não tem que pedir desculpa, não. Good night, everyone. It's a pleasure being these precious moments with you all. Que ótimo. Olha só a mensagem bonita aqui. Da Silma. You lead you. Nice to meet you. I'm a fan. E vou terminar com a Eliane Kanner, vem sempre também, porque ela é canadense. Hoje o assunto foi Canadá. E é isso. A gente se vê na próxima live. Obrigadíssimo, gente, pela presença. Stay safe. É isso. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.